Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Virgem, a quem veneramos com piedade enternecida, e a quem alegres chamamos Aparecida. Quem poderia dar o Teu amor sempre novo, e as graças que concedestes ao nosso povo. Por tantas e tantas graças, nem mereces a coroa, com que afronte te singimos, ó Mãe tão boa, as agruras desta vida, sofrendo com paciência, possamos gozar no céu Tua clemência. Ao Deus, uno e trino, glória, e todo louvor convém. Só Ele governa o mundo, e o céu amém. Diz-se o anjo, a Virgem, Maria, alegra-te, ó cheia de graça, O Senhor é contigo, és bendita, entre todas as mulheres da terra. Amém. 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 Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde aurora ansioso vos busco. Amém. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos desejar, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos louvam Quero, pois, vos louvar pela vida E elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantar a alegria em meus lábios Ao cantar para vós meu louvor Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim foste sempre um socorro E vossas asas à sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder vossa mal me sustenta Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Disse o anjo, a Virgem Maria, alegra-te Ó cheia de graça O Senhor é contigo És bendita Entre todas as mulheres da terra O Senhor é contigo Não temas, ó Maria Por Deus a graciada Haverás de conceber o menino e dar a luz Seu nome há de ser o Filho do Altíssimo Obras do Senhor Obras do Senhor Bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio Pelo século sem fim Céus do Senhor Bendizei o Senhor Aguas do Senhor Aguas do alto céu Bendizei o Senhor Potências do Senhor Bendizei o Senhor Lua e sol Lua e sol Bendizei o Senhor As tuas estrelas Bendizei o Senhor Chuvas e ovários Bendizei o Senhor Brisas e ventos Brisas e ventos Bendizei o Senhor Fogo e calor Bendizei o Senhor Frio e ador Bendizei o Senhor Ovarios e garoas Bendizei o Senhor Deada e frio Bendizei o Senhor De luz e neves Bendizei o Senhor Noites e dias Bendizei o Senhor Luzes e trevas Bendizei o Senhor Raios e nuvens Bendizei o Senhor Ilhas e terras Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o Pelo século sem fim Montes e colinas Bendizei o Senhor Plantas da terra Bendizei o Senhor Mães e rios Bendizei o Senhor Fontes e nascentes Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Mães e peixes Bendizei o Senhor Pássaros do céu Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Feras e rebanhos Bendizei o Senhor Filhos dos homens Bendizei o Senhor Filhos dos homens Bendizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o Louvai-o e exaltai-o Pelo século sem fim Sacerdotes Sacerdotes do Senhor Bendizei o Senhor Servos do Senhor Servos do Senhor Bendizei o Senhor Almas dos justos Bendizei o Senhor Santos e bendizei o Senhor Santos e humildes Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Bendiceio Bendiceos de conceber o menino e dar a luz. Seu nome há de ser o Filho do Altíssimo. Seu nome há de ser o Filho do Altíssimo. Seu nome há de ser o Filho do Altíssimo. Seu nome há de ser o Filho do Altíssimo. Seu nome há de ser o Filho do Altíssimo. Seu nome há de ser o Filho do Altíssimo. Seu nome há de ser o Filho do Altíssimo. Seu nome há de ser o Filho do Altíssimo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Santa Virgem concebeu, dando seu consentimento. Amém. 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 O Senhor a escolheu, entre todas preferidas, o Senhor a escolheu, entre todas preferidas. O Senhor a escolheu, entre todas preferidas, o Senhor a escolheu, entre todas preferidas. O Senhor a escolheu, entre todas preferidas. O Senhor a escolheu, entre todas preferidas, o Senhor a escolheu, entre todas preferidas. O Senhor onde estás, rogai ao Filho por nós, vossos filhos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento abra o nosso pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça adiante dele. Enquanto perdurarei em nossos dias, serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andando à frente do Senhor. Para planejar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação. Que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus. Que sobre nós, para brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Bendita sejais, ó Virgem Maria, O vós veio ao mundo, o Deus salvador, Na glória feliz do Senhor onde estás, Rogai ao Filho por nós, Vossos filhos. Celebremos nosso Salvador, Que se dignou nascer da Virgem Maria, e peçamos Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Sol de justiça, Sol de justiça, A quem a Virgem Imaculada Precedeu como aurora resplandecente, Concedei que caminhemos sempre A luz da Vossa presença Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Salvador do mundo, Salvador do mundo, Que pelos méritos da redenção Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Redentor nosso Redentor nosso, Que fizeste da Imaculada Virgem Maria O tabernáculo puríssimo da Vossa presença, E o Sacrário do Espírito Santo, E o Sacrário do Espírito Santo, Fazeis de nós templos vivos do Vosso Espírito. Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Rei dos Reis, Que quiseste ter Vossa Mãe convosco no céu, Em corpo e alma Fazer que aspiremos sempre aos bens do alto Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso Espírito Santo, Nosso nome Venha a nós o Vosso Reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, Conceder que o povo brasileiro, fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.